É claro que é um exagero o que eu vou dizer, mas eu tenho a impressão que quem estiver convivendo com inteligência artificial todo dia, cotidiano, vai ser que nem a gente usando o Waze. Meus alunos, hoje em dia, já não perguntam isso, mas há alguns anos atrás, como que se viajava antes de celular? Ninguém achava você? Essa vai ser a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior, não sei se você chegou a ver. Já ouvi falar disso. Você concorda com isso? Você não tem como dizer que um Zé Mané que vivia lá no interior do Império Romano era mais inteligente do que alguém que usa redes sociais hoje. Não tem como falar isso. Agora, quando você vê gente gravando vídeos falando absurdos, então a tentação de achar que a gente está ficando mais burro ou mais estúpido é grande. Mas eu acho que não dá para ver mais.